Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca e hoje com novidade, uma novidade que eu gostei muito, a luva nova aí, a luva de pescaria da Lizard Fish. Vamos dar uma olhadinha aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês a luva, vou vestir ela na mão e vou falar os pontos que eu achei que ficou fantástico, as vantagens que eu gostei muito nessa luva. Vamos lá! Pessoal, são dois modelos de cor, essa é a luvinha nova da Lizard Fish, uma luva de pesca, de pesca mesmo, essa não é a luva de jogar futebol, o pessoal acaba adaptando as luvas de jogar futebol para pescaria, perde sensibilidade, essa é uma das vantagens que eu já ia mostrar para vocês, deixa eu abrir o envelope e mostrar para vocês as duas luvas no detalhe, para vocês terem uma ideia, e vou vestir também essa. Essa aqui, camuflada, vou virar uma e deixar uma desvirada, para você ter ideia. Antiderrapante bacana, tudo legal, essa é a camuflada cinza e também a camuflada vermelha, a camuflada cinza e a camuflada vermelha. Dá uma olhada, pessoal, olha o que é legal dessa luva, tá? Dois dedos completos e três dedos só meio fio, ou seja, o dedo fica para fora, vou vestir ela para você ver. Isso é vantagem porque os três dedos principais são os dedos que a gente acaba tendo que ter a sensibilidade, de mexer no anzol, de mexer em alguma coisinha. Deixa eu vestir uma para você ter uma ideia. Primeiro, é uma luva muito, muito sensível, tá? Tem um antiderrapante muito bom, mas muito bom mesmo, tá? Um antiderrapante muito bom. É uma luva que tem uma sensibilidade legal, não é grosseira, você não perde sensibilidade. Deixa eu colocar isso aqui na mão, só para você ter uma ideia. Vou colocar isso aqui na mão direita. Tem essa parte do velcro, que eu achei fantástico, que fica bem fixo no punho, né? Olha só, vou colocá-la aqui, ó. Como eu falei para vocês, fica com três dedos para fora, três dedos para fora e dois dedos cobertos. Os três dedos que você acaba tendo que mexer. Vai trocar um snap, vai mexer no anzol, vai fazer um nó de pesca, alguma coisa. Você tem os três dedos de sensibilidade para fora para você mexer. Os outros dois ficam cobertos. E você tem aqui o punho, que você consegue fechar. E aí você fica com a luva bem, bem, bem fixa, né? Não tem perigo nenhum de você perder. Outra coisa que é interessante, como ela fica bem fixa, não tem o problema de desgarçar a luva rapidamente, né? Você lava, lava, lava. As luvas que não tem essa parte de elástico aqui, ó, isso aqui acaba laciando demais e você acaba perdendo a luva. E o antiderrapante dela é muito bom. É muito bom mesmo, ó. Só para você ter ideia, ó. Ó, ó. Tá? Ó, ó. É muito bom. Evita aí você, de repente, deixar escapar uma vara, alguma coisa assim. E a sensibilidade, né? Ela é bem maleável, bem maleável mesmo. É super, super gostosa. Deixa eu colocar a vermelha na outra mão, para vocês verem como é que fica. Ela fica bem confortável, fica bem justa, né? Ela fica, ó, dá uma olhada. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo. Olha só. Ó. O antiderrapante muito bom. As duas cores, são cores que combinam com vários tipos de roupa, né? Ou essa, ou essa. É uma luva bem legal. Eu gostei demais, demais, dessa luva. Fica com os dois dedos e por inteiro. E três dedos, os três dedos de sensibilidade. Para você fazer o manuseio de um anzol, o manuseio de alguma coisa, né? E o punho, né? O punho, esse punho que dá para você passar o velcro e fechar, fica com ela bem fixa, bem legal. Eu gostei muito, mas muito mesmo dessa luva. Vantagem dessa luva aqui, que eu achei legal, né? É a sensibilidade. Você não perde sensibilidade. Não é aquelas luvas, parece luva de goleiro de futebol, que o pessoal acaba adaptando aí para a pescaria. E aqui você perde sensibilidade, você perde trato, perde trabalho de risca. Não é legal. Essa aqui ficou muito bacana. É o lançamento da Lizard Fishing. Já vendeu demais da conta. Eu trouxe para a loja, eu só anunciei, mandei avisando que tinha chego no WhatsApp para o pessoal que acompanha a gente. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso WhatsApp, dá um toque para a gente no WhatsApp. O WhatsApp está aparecendo para vocês. Eu coloco vocês no grupo, para vocês não perderem novidade. É muito, muito bacana. E vendeu ovores e agora chegou a reposição. Eu estou fazendo um vídeo para vocês, para quem não conhece, de repente não está com a gente no WhatsApp, poder ter a oportunidade de adquirir. O preço é espetacular. É um preço muito bom. Eu vou deixar o link dessa luva, tanto na descrição do vídeo, quanto também afixado aí no primeiro dos comentários. Clica. Vai dar uma olhada lá. Tem essas duas cores disponíveis. O preço é espetacular. E a gente manda aí para todo o Brasil. Luvinha de pesca da Lizard Fishing. Está conquistando aí o Brasil de montão. Vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado aí da luva. Deixa aquele like para a gente no vídeo. Escreve. Deixa um comentário também. E aí, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.